Vitória, isso é uma etapa, né? É uma etapa, exatamente. Eu consegui. Tanta coisa, eu já consegui. Pois é. Aliás, eu já estou conseguindo. Pode ir, aproveita que esse carro está... Pode aproveitar para se morrer. É isso. Enrola tudo, né? Porque a gente quer que já seja 100% logo uma vez, né? Aí não dá. Não é como... Não é como... Uma coisa que você escreve, assim. Está pronto, está despachado. Para escrever... Construção também é demorado. Você escreve, escreve, escreve. Vê se está bom, né? Pode ir, olha para a sua frente. Espere o outro. Exigência muito grande. Com o texto, aí bota a palavra, acho que a palavra não está legal, aí vou lá... Revir de novo, né? Revir. Quer dizer, por que com direção tem que ser rápido? Não é? Revir também, vai fazendo o mesmo processo. É. E viu que você dominou, o importante é isso. Eu acho que a ansiedade... Será que vai dar? Tá bom. Tá certo. Isso. Aí você vai devagarzinho. Vamos lá na frente adiante. Já viu... Não deixa. Mas você já fica por aqui, já começando a se encostar. Certo. Por aqui, olha. Isso. Vai freando. Esperando mais. Esperando mais. Tem que ser assim. Pode parar e esperar. Pare aqui. Aí espere andar. O pessoal já está sabendo que você quer entrar. Olha, como a gente colou muito, não dá mais. É. Tá? Então, por exemplo, se você puder fazer esse mesmo esquema, deixando mais espaço para quando o camarada perceber... Isso aí. Você dá um espaço. Porque um vai esperar você entrar. Que ele vai perceber a sua intenção. Tá? Vai perceber a sua intenção e vai lhe dar a oportunidade. Que você está lhe pedindo. Se o exercício da escrita que a gente aprende a escrever, aos 6 anos, 7 anos, começa a aprender a escrever. E depois tem a vida toda. A gente está sempre aprendendo e exercitando, fazendo e refazendo. Por que é que na direção tem que ser diferente? Tem que ser diferente, né? Porque disseram a gente que entrou, tem que dirigir. Olha aí. Autorreflexão, né? É verdade. Aí, veja. Sempre devagarzinho, veja. Espera um pouquinho mais, espera um pouquinho. Que ele traz a galera de esperar, ó. Vá. Olha, já esperou, não é? Avança e não mora. Você só pode rir, realmente, quando você sentir que o de trás deu chance, entendeu? Aham. Que medo da perda da noite. Com medo, não. Pois é. Mas faz parte, por isso que eu tenho que estar aqui, tá vendo? E é desse jeito que as pessoas desistem. É. Quando não tem o auxílio de alguém. Exatamente. E alguém que diga, não, você consegue. Pois é. E mostra que você consegue, né? Porque era muito mais fácil você chegasse e dissesse, não, tá bom. É, tá certo. Vou contar com você. Pois é. Pois é, não. Desistir de você. Desistir, filho? É um processo. É um processo. É um processo. Agora eu queria saber, porque é que colocaram na cabeça da gente que direção é algo que tem que ser feito no piloto automático, entendeu? Aham. Aham. Isso aí é a forma da pessoa falar, né? A forma que ela tá interpretando naquele momento e ele acha que é aquilo. Mas não é isso. Não é piloto. Não existe o piloto automático. Aham. Você tá fazendo tudo, se concentrando. Tudo tá passando pela sua cabeça, tudo tá sendo analisado, né? Só que pra pessoa que falou isso, ele já faz de forma tão, assim, imperceptível que pra ele é um piloto automático. E mesmo o piloto automático, quando é numa aeronave e tudo, ele vai fazendo. Ah, é. Tem uns tempos. É, tem um tempo de tudo. Olha ele. Acertou. Não, e eu digo assim, é como se com um pacote de tantas aulas, com um tempo de tantas horas, você tivesse pronto. Não sei quando, aí fazendo a analogia que a gente tava fazendo ainda há pouco. Quando a gente tá aprendendo a escrever, a gente não diz que é com tantas horas, aprenda a escrever. Uhum. Depois com tantas horas, aprenda a ter redação própria. Pois é. Depois com tantas horas, fazer um texto elaborado. A gente se permite ter um tempo maior. Uhum. Aí, na direção, é que tem essa história ali, não? Tempo pra isso, tempo pra aquilo, né? Tempo pra isso. Tempo pra isso. É, só fica a esperança. Você já deu a intenção. Olha aí. Pode ir aí. Pode ir agora. Pode ir agora. Agora sim, tá vendo? É só seguindo aí a sua amaração. Eu acho que também tem a ver o seguinte, se coloca muito, se tem um terror com relação à direção, com relação à direção, que é o terror do acidente, o terror da vida, que você precisa ter muito cuidado, porque você pode... Claro que a precaução, ela é fundamental, mas esse toque que você dá em relação ao foco na nossa visão à frente, ele é muito legal porque já vai criando uma sensação de prevenção, quer dizer, você... Antecipando as coisas. Antecipando as coisas. Então, a prevenção. É. Ao passo que esse ensinamento, que tem que ficar olhando pra trás, tem que ficar, não é que não tenha que ficar. Tem que estar se assustando, né? Como se tivesse se assustado o tempo todo, né? Vê que o braço já tá mais mole, o homem já tá mais solto. Eu tô conversando. Pois é. Tá pensando, né? Tá pensando. Você tá pensando em paralelo, né? Pra poder falar e... Refletindo sobre... Porque o tempo todo, essa é a nossa quarta aula, né? Quarta... Pois é. Quarta encontro. É... Quarta encontro. São muitas reflexões sobre a vida. A relação direção em vida, vida em direção. Olha pra frente. Enrola ele olhando pra sempre a faixa. Isso. Vê que na sua faixa, essa faixa ele leva pra lá também. É. Essas duas faixas, elas viram pra lá. Essa quem tá no meio, tanto pode virar pra cá, como vira pra... Pra direita ou pra esquerda. Aí, quando você virar pra lá, você vai virar na faixa da direita. Se você tivesse nesse daqui, do lado, você iria virar na faixa da esquerda. E lá na faixa ele tem que sair porque... Exato. Tchau, 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 tchau. Tá vendo como já tá bem melhor? Olha aí. Quem queria desistir hoje de manhã. Tá vendo, gente? Olha só. Sabe que é o nível de desigência. Porque é muito exigente. Tem que ter paciência consigo. Eu sou pessimamente exigente comigo. Me cobro, mano. Olha aí quem tava querendo desistir. Tá vendo? Tá vendo? Minha gente, minha gente. Meu Deus, ele não desiste de mim. Tá bom, gente. Isso aqui, depois a gente abre mais câmera aí. Senão fica muito longo o vídeo. Já tá com oito minutos. Tá. Tchau.